Bom dia, Flamengo Dia! Pois é, gente. O assunto rendeu demais porque junta duas nordestinas falando só Jesus. A gente conversa é muito. É muito acaso pra contar, meu Deus. Tem jeito. Tem que segurar a minha boca. Dá like aí nesse vídeo, tá? Dá like aí. E daqui a pouco a gente dá dicas de passarela, né, miga? Tem passarela também. Gente, quando eu vi essa mulher depois do Miss Universo, lá que a gente se encontrou, que é que essa mulher chegou, assim, quando puder, pegar um peito, assim, miga. Eu fiquei meio, assim, desnorteada. Gente, o quanto você cresceu, mulher. Ai, meu Deus. Amiga, eu tinha acabado de ouvir isso quando você falou. Como foi, assim, o que você aprendeu de mais importante nesse seu reinado, que ainda nem acabou, né? Gente, eu aprendi, assim, aprendi na marra, né? Apanhei. Mentira, desnorteada. Mas o Miss Brasil me ajudou muito. Tive que mudar mesmo a minha postura. Tive que aprender a me concentrar mais pra entrar na linha mesmo, pra conseguir atender todas as pessoas. E, assim, você vai conhecendo as pessoas. E fica acentrada principalmente, né? Você teve que aprender. Muito. Assim, é o favor do engolir sapo, né? Saber a uma certa. Eu tava falando isso pra você. A gente tava conversando sobre isso. Que uma coisa que eu aprendi... Eu já era assim, né? Aquariada, gente. Sou, ó, não siga e não mexe comigo. Então, eu sempre tive essa coisa de que eu nunca... As coisas aconteciam e eu não fazia na hora. Da emoção. Não, nunca... Total, gente. Peixes. Eu vou me... Eu não. Aí depois tu respira. Eu não. Eu paro pra pensar. Eu sempre parei pra pensar. Então, todas as coisas que aconteceram na minha vida, eu parava pra pensar, refletia o que eu ia fazer. Então, no Miss Brasil, acho que o grande meu reinado foi algo que eu mais... Que mais aflorou dentro de mim. Foi esse meu lado pensativo. Esse lado centrado. Mais centrada, mais séria. O mundo tá acabando, já tá voltando, mas eu tô aqui calma. Vamos ver. Não, e a gente vai... Fria, né? A gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo com um pouquinho uma... Eu não digo nem fria. Mas eu acho que adulta. Crescer, gente. A gente tem que crescer. Então, eu aprendi a não levar as coisas pro pessoal. Eu levava as minhas puxadas de orelha e... A assessora, tá vendo? Olha lá. Fui eu, gente. É porque eu boto alarme pra postar foto e não esqueço. Foi isso que eu aprendi. Foi isso que eu aprendi também. Como eu esqueço muito, tô sempre anotando tudo. Ai, às vezes fico com a Serena. Não, gente. Olha. Nada aconteceu. Desculpa. Foi mal. Mas enfim, amiga. Foi mais ou menos por aí. Mas é, na verdade, é isso que a vida ensina a gente o tempo todo, né? Tantas responsabilidades. A hora certa de falar e agir, né? Eu aprendi muito isso. É, isso é muito legal. E me conta aí o futuro. Como é que tá? Ai, tem muita coisa na minha cabeça, né? Eu tô assim com o meu dilema. Tá no final do reinado, né? Então tem vários projetos que eu quero colocar em prática. Como o YouTube. O canal. Eu adoro. Eu quero muito fazer o meu canal. Porque você já tem um canal no MIS, né? Tenho. Tenho. Mas agora é um canal de Mona Lisa Alcante. Eu adoro fazer. Não, eu quero continuar com essa pegada aí do MIS. Pois é, gente. Eu acompanho. Mas eu quero muito. E essas pernas enormes, minha filha. A gente tem que botar essas pernas e trabalhar. Gente, porque essa mulher caçarela, entendeu? Tem que trabalhar. Sem coisa. Foca ainda. Foca ainda na vida da... Você gosta do fashion, né? Eu amo. Eu não vivo sem. Eu acho que esse mundo da moda me ensinou muito. Eu aprendi muito com isso. Levei muita lapada na minha cara. E tudo isso me fez forte. Me fez ser essa pessoa aqui. De 19 anos aqui. Filha, mas também é uma perna dessa, gente. Tem que... Amiga, sabe qual foi o seu sonho? Só que eu acho que eu tô velha. Eu não tenho essas pernas desse tamanho. Ser modelo Vitória Ciclo. Ai, amiga. Meu sonho. Desde criança. Eu morro de vontade. Esse é meu sonho. Então leva esse sonho pra mim. Vamos lá. Vai. Toma essa resposta pra você. Vamos lá. Por quê? Gente, pensa. A primeira negra. Black. Porque nós já temos, né? Meninas lá. Tem. Meninas negras lindas. São negras, só que elas usam cabelo baixinho, rapadinho e tal. É difícil ainda, né? Não tem uma negra black com cabelão pra chegar lá e... Quem sabe? Quem sabe? Essa inspiração. Vamos ensaiar a passarela. Vamos lá. Vamos treinar. Vamos lá. Me contrata. Nunca te pedi nada, né? Vamos treinar a passarela. Você me ensina. A gente vai trocar figurinhas. Vamos lá, meninas. Vamos botar o salto. Gravando. Estamos aqui agora. Vamos aprender, né? Com a Mona Lisa. Qual a primeira dica pra você, pra menina que tá começando agora? A primeira dica pra uma boa passarela? Não tente imitar ninguém. Acho que é a primeira dica. Eu acho que muitas meninas, eu também tinha essa mania de ficar imitando as outras pessoas e acabava que saia tudo errado. Porque, enfim, não sou eu. É outra pessoa, né? É outra passarela. Passarela. A louca. Então, essa coisa de você querer... Cada um com sua personalidade, né, gente? Cada um com sua personalidade. Em primeiro lugar, então. Se quiser imitar ali, fica meio ruim. Você não vai conseguir. Vai dar tudo errado, amiga. Não faça isso. Segundo passo. Ah, e tomar cuidado com os braços. Tem que manter a classe. Tem que ter um reboladinho, mas mantendo a classe bonitinho. Tem que ter algumas coisas que a gente tem que limpar. Então, cuidado com os dedinhos. Tem que ficar com os dedos relaxados. O braço não pode ficar... Tem que ficar harmônico. O ombro também não ficar sambando. O ombro não pode... Eu tenho esse problema. Porque eu tenho mista isso, né? Eu tenho. Eu fico aqui, ó. Aqui. Cuidado com esse ombro. A gente tem que... O negócio é o quadril. O quadril é o que tem que rolar. Não é a bunda, tá? Por favor, não confundam isso. Rebolado com gingado. Tem esse probleminha com pessoas que rebolam muito. Eu também tinha sido probleminha de rebolar, mas aprendi. É o quadril. O truque é o quadril. E nada vai mexer. Isso aqui não vai mexer. Você não vai junto com o negócio. É só o quadril que tem que mexer. Quadril e perna, né? Quadril e perna. E o mais importante de tudo. Perna alongada. Perna alongada. Nada de ficar com uma perninha assim, ó. Com o joelhinho aqui. Dobrando o joelho. Com medinho de sapato. E eu sei que as pessoas têm esse medinho por conta do salto. Mas é você usando todo dia. Sabe o que eu fazia, amiga? Treinar. Olha um truque mara. Que eu fazia sempre. Alô, que quem chegava lá em casa sabe disso. Eu ficava fazendo tudo na minha casa de salto. Eu fazia minhas coisas de salto. Lavava as louças de salto. Corre de salto. Ia lá estender a roupa de salto. Então é uma coisa que me ensinou bastante a manter a postura e aguentar ficar no salto. Porque eu ficava assim, um segundo e já ficava, meu Deus. Gente, é mesmo? Tô morrendo. E tinha essa insegurança. Dava pra ver na minha passarela o quanto que eu tinha medo do salto. Então eu sempre trocava de salto. Ganhei um salto de cinza aí, né? Perdei o medo do salto. É muito importante. E aí pegava o salto da mamãe e ficava andando de salto pela casa. E tem que perder o medo, né? Porque às vezes você tá no trabalho, eles te dão um salto grande, te dão um salto pequeno. De um salto que não cabe no seu pé. Que não cabe no seu pé. Que são alto. Salto largo. E aí você tem que se virar com isso, gente. É isso mesmo. E aí tem que ir no carão. O carão também é importante. O carão é importante. Eu acho que a fata, que é o negócio do curso, é importante. Ir no carão. Cagou tudo. Salto, salto. Porque tem esses vídeos, né? Mantenha o carão. Os velhos vídeos da sandália, sair do pé, confusão. Mas mantém o carão lá, querido. É, uma coisa. Acho que é o mais importante. Caso aconteça, continue. Vai na fé. Continui. Se for pra cair, cai. Levanta. Cai aqui, ó. Não fica aqui, ó. Só tremendo. Ela fica tipo, não faz isso, gente. Se for pra cair, cai, levanta e continua plena. Bom, vamos fazer pra elas verem como é. Vem com a gente. Vem com a gente. Tá bom? Aí faz um carão e vem. Pode vir. Um pé na frente do outro. Ela tem que dar uma esticadinha. Os braços também tem que ficar bem harmônicos. Sempre... Tem que ir sempre na mesma altura. E aí ela vai sair. Essa é a saída mais básica de todas, a mais fácil. Que é só você rodar um pouco a perna, sair com uma e ir embora. Vamos mostrar o pivô errado, gente. Vocês aceleram na passarela e esquecem de parar na hora de fazer o pivô, minha filha. Não é? Ó, ó lá. Já vai louca. Pião, né? Forma certa de desfile com o pivô. Ela vem diminuindo. Gira no lugar, gata! E brilha! Gente, terminamos. Já largamos a sandália pra um lado. Já aintei. Porque doeu o pé, nossa senhora. Mas olha, muito obrigada. Obrigada, amiga. Foi um prazer estar aqui. Tenho certeza que as meninas gostaram muito das dicas. E ó, vamos ter outros vídeos, hein? Vamos ter outros vídeos. E eu só volto pra cá se você for pro canal do Minha Azul também. Claro, filha! Adoro! Gente, espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí. Deixe seus comentários. Compartilha aí. Se inscreva no canal. Compartilha. Compartilha. É isso. A gente se fala. Encaixa pra você? Encaixa pra mim. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri